A paz do Senhor Jesus Cristo, chegamos a este nosso momento de intercessão por nossa nação. Quero começar compartilhando esta palavra em Apocalipse capítulo 7, versículo 17. O cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A água que flui da rocha traz paz. Quando Moisés golpeou a rocha no deserto e a água fluiu para matar a sede dos israelitas, esse foi um exemplo claro de como nosso Deus amoroso provê de maneira milagrosa e abundante as carências do seu povo. Entretanto, o Senhor não satisfaz apenas as nossas necessidades físicas. Ele também se importa com nossas necessidades emocionais e espirituais. Jesus disse para a mulher samaritana diante do poço que poderia dar-lhe água viva. Água que mataria a sede dela permanentemente. Jesus estava falando de si próprio. Mais tarde ele afirmou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Nos versículos seguintes, João explica que Cristo estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. O Espírito Santo de Deus é a água que sai da rocha, inunda nosso íntimo e flui de nossa vida para tirar a sede de outros. Quando pedimos que Cristo seja nosso Senhor e que convidamos o seu Espírito para entrar em nossa vida com o poder do alto, nós somos transformados. O Espírito de Deus flui de nós e a promessa de Isaías 32, versículo 2, que Jesus citou, é cumprida. Cada um que faz parte do seu reino da justiça, torna-se como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como corrente de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Quando o reino de Deus está em nós, não apenas recebemos água viva em um mundo árido, mas também seremos essa água viva para as pessoas ao nosso redor. A água que flui da rocha, isto é, o Espírito de Deus, dá-nos todas as bênçãos para a nossa própria vida e para aqueles a quem nos relacionamos. Ele nos dá paz e propósito para cada dia. Cristo afirmou, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. João 4, 10. Busque uma melhor compreensão de quem Cristo é e de como obter mais do seu Espírito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza a cada dia, que o Senhor venha prosperar o trabalho de tuas mãos, que aquilo que tu fazes venha produzir a 30, 60 e 100 por 1, que o Senhor abra as janelas dos céus e abençoe a tua vida. No amor do meu Senhor, eu te digo, tenha paz, tenha paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar neste momento, vamos orar, vamos clamar a Deus pela nossa nação. É tempo de uma nova história. Aleluia, aleluia. Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar. Nós queremos glorificar o teu santo nome, Senhor, ó Deus. Reconhecemos que só o Senhor é Deus acima de tudo, acima de todos. Só o Senhor abre porta, só o Senhor fecha a porta. Só o Senhor levanta, só o Senhor abate. O Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas. E cremos, Senhor, ó Deus, que o Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós. Nesta hora, Pai querido, ó Pai amado, eu quero apresentar a vida, Senhor, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã, de cada um que tem dado o seu nome para o nosso caderno de oração, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te clamar. Olha, Senhor, ó Deus, para este clamor. Olha, Senhor, para o pedido desta pessoa, Senhor, ó Deus, que, Pai, nos aponta as suas dores, nos aponta as suas necessidades, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, entrar com a provisão, Senhor, entra com a provisão da nossa irmã Maria, Senhor, ó Deus, da fábrica de doce Maria, Senhor, ó Deus, Pai, a tua filha, Senhor. Pai, precisa dos recursos financeiros, ó Pai, para honrar, Senhor, ó Deus, o aluguel, Senhor, ó Deus, Pai, que ela, Pai querido, ó Pai amado, precisa, Senhor, ó Deus, Pai, findar, Senhor, nesses dias, Senhor, ó Deus, Pai, levanta os recursos da tua filha, toma saúde, Senhor, ó Deus, do Natanzinho, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, ó Deus, toda infecção, nós ordenamos que seque agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus santo de poder. nesta hora, Pai querido, ó Pai amado, nós queremos orar pelas famílias, Senhor, as famílias que estão passando por lutas, as famílias que estão passando, Senhor, ó Deus, Pai, por dificuldades em diversas áreas. Ah, Deus, entra, Senhor, com atuação, Senhor, ó Deus, Pai, sobre a vida de cada família, Senhor. Nós queremos, Senhor, nesta hora, orar, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, pela sucessão presidencial, Senhor, ó Deus, Pai, ó Deus, nós estamos em tempo de eleição, Senhor. Pai querido, ó Pai amado, o que nós queremos para o nosso Brasil, Senhor, ó Deus, é aquilo que é justo, perfeito, é agradável ao Senhor, ó Deus, aquilo, Senhor, ó Deus, que é honesto, Senhor, aquilo, Senhor, ó Deus, Pai, que não desvia, Senhor, ó Deus, o nosso país, da tua conduta, da tua palavra, Senhor. Ó, ó Deus, santo de poder, nós queremos orar, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, por um Brasil sem moradores de rua, Senhor, ó Deus, que o senhor possa, Pai querido, ó Pai amado, a Deus, a Pai fazer, Senhor, um grande movimento, Senhor, ó Deus, para que, Senhor, ó Deus, as injustiças sociais, Senhor, ó Deus, venham a ser revertidas, ó Pai querido, ó Pai amado, quero orar, Senhor, pelo fim do crime organizado em nossa nação, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, desde o mais alto, Senhor, ó Deus, escalão, Senhor, ó Deus, desta ordem até o mais baixo, Senhor, que seja desorganizado, que seja extirpado, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, aqueles que fraudam, Senhor, ó Deus, o teu povo, ó Pai, quero orar, Senhor, ó Deus, pelo fim, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, da violência, Senhor, ó Deus, Pai, quero profetizar, Senhor, que seja reduzido a zero, Senhor, ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero orar nesta hora, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, por mais ética em nossa nação, Senhor, ó Deus, quero, Senhor, ó Deus, Pai, pedir que o teu espírito trabalhe, Senhor, na mente das pessoas, pela consciência ética, Senhor, ó Deus, Pai, pela consciência, Senhor, ó Deus, daquilo que é limpo, daquilo que é puro, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, age, Senhor, ó Deus, nos serviços públicos, Senhor, para que tenham um padrão de excelência, Senhor, ó Deus, Pai, hospitais que tenham padrões de excelência, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, que haja, Senhor, postos de saúde que tenham um padrão de excelência, Senhor, ó Deus, Pai, instituições judiciais, Senhor, ó Deus, que tenham padrões de excelência para atender, Senhor, ó Deus, Pai querido, a nossa nação, Senhor, queremos orar pela educação no Brasil, Senhor, ó Deus, Pai, arranca, Senhor, toda sujeira, Senhor, e se tenta ensinar, Senhor, aos nossos filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, queremos orar, Pai querido, nesta hora, Pai, clamando ao Senhor, ó Deus, pela vida, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, dos médicos, Senhor, ó Deus, que sejam capazes, Pai, de diagnosticar, Senhor, ó Deus, e ter procedimentos corretos, Senhor, Pai querido, também, Senhor, por recursos materiais e tecnológicos para os hospitais, Senhor, oro, Senhor, neste dia, pela saúde dos brasileiros, Senhor, intercedo para aqueles, Senhor, que se desenvolvem com alguma doença, doenças emocionais, doenças espirituais, doenças físicas naturais, ordenamos agora enfermidades, seja qual for o teu nome, seja de onde quer que você esteja vindo, nós ordenamos agora, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizamos a cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para esta vida, nesta hora, Senhor, oro, Pai querido, Pai amado, para que, Senhor, ó Deus, as pessoas, Pai querido, sejam capazes, Senhor, ó Deus, Pai, de entender, Senhor, a necessidade de buscar a sua face, Senhor, ó Deus, Pai, que, Senhor, ó Deus, cada padre brasileiro, Senhor, venha se converter do seu mau caminho, Senhor, ó Deus, e que sejam capazes, Senhor, ó Deus, Pai, de se desviar, Senhor, de toda a perversão humana, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Deus nos dá sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria para estas eleições, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, eu creio, Senhor, que Tu és um Deus de milagre, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu és um Deus, Senhor, ó Deus, Pai, de provisão, Senhor, eu creio, Senhor, ó Deus, de alguma forma, Senhor, ó Deus, o Senhor há de, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, suprir, Senhor, a necessidade, Senhor, dos Teus filhos que nos acompanham, Senhor, ó Deus, nesse tempo de oração e intercessão, Senhor, Senhor, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho nesta hora, Senhor, ó Deus, Pai, eu libero sobre a vida de cada ouvinte, Senhor, ó Deus, neste momento, de cada um que intercede comigo nesta hora, eu profetizo, Senhor, recursos financeiros, ó Pai, eu profetizo a vida de Cristo, Senhor, sobre cada vida, Senhor, pois o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata e o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa nação, Senhor, e que o Senhor, Pai querido, inspire, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, cada ser humano, Senhor, em nosso país, ó Pai, ó Deus, a olhar por aquilo que é justo, para olhar por aquilo que é ético, pelos princípios morais, Senhor, ó Deus, que não desvia, Senhor, o homem, Senhor, e a mulher de suas condutas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não queremos ser escravos, Senhor, somos livres, Senhor, ó Deus, e não nos queremos, Pai querido, ó Pai amado, voltar, Senhor, ó Deus, aos guilhões, Senhor, ó Deus, da prisão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a Tua graça, a Tua paz e a Tua bênção sejam sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido e querida, e que o Senhor te fortaleça, a paz do Senhor, descubra o campeão, o campeão do Senhor, que há em ti. O Senhor, people do Senhor, compa o campeão do Senhor, em��ça-nos país, espere ser um campeão, o campeão do Senhor, Quem tem� questões de mor advice ou no pecρό de sábio, até o Senhor, por mais, o Senhor ou a Mistso, A CIDADE NO BRASIL